Você não pode ir. Bem, onde é que está essa famosa escultora, hein? Antes de não a viu, deve saber quem ela é. Vejam quem chegou aí. Não é possível. O que foi, Cris? Simônia, lá está ela, Cátia. Lá está ela, minha mulher. E desta vez não é uma miragem, não. Espera. O que você vai fazer? Olha, eu vou ao encontro dela, claro. Cris, escuta, você não está bem. Claro que eu estou bem, Cris. Claro que eu estou bem. Aqui ela é Simônia. Mas, Cris, como é possível, Cris? Sua mulher está morta. Você enterrou, se lembra? Não pode ser ela, Cris. Você enterrou. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Cátia. Eu não estou ficando louco, não. Cris. Por que você não deseja juntar a gente? A gente está muito nervoso, Laura. Acha-se que Simone está aqui. Simônia! Ela não quer me deixar aí ao encontro dela. Escuta a tua falecida esposa. Não é possível. É uma coisa nervosa, Laura. Ele não quer falar com a moça. Não deixa de provar. Deixa disso. Deixa disso, Cátia. Quem é? Olha aquela moça lá. Mas aquela, querido. A escultora Rosana Reis. Não acredito que você tenha tido coragem de fazer uma coisa. Eu juro que eu fiz. Olha, agora eu acho que não teria coragem. Então, naquela época eu fiz. Conta pra ela, Fernanda. Meu marido mudou muito do temperamento, é verdade. Antigamente, ele fazia isso tudo que ele te contava. Olha, numa festa como essa, ele aproveitava pra mexer com as pessoas e se divertir as coisas dela. Mas festa da operação clássica foi demais. E a senhora que você indicou a operação, não disse nada? É, disse, disse, bruto, grosseirão. Há muito tempo que você não se divertia assim, Caio. Acho que Rosana devolveu o seu bom humor. Bom, vocês me dão licença ou eu vou conversar com os amigos? Claro. Mas conte-me mais alguma coisa, seu Caio. Já perdeu o seu rumo. Simão? Conta da surpresa que teve quando recebeu o meu presente. Simone, sou eu, Cris. O que é isso, rapaz? Você está ficando louco? Ou você bebeu demais? O que é isso? Não, eu não bebi demais, não. Essa Simone é minha mulher, eu tenho certeza. Mas corta essa, Cris. O que é isso? Você não está passando bem, rapaz? Simone, diga que é você mesmo. Cavaleiro, eu acho que o senhor está equivocado. Meu nome é Rosana Reis. Eu tenho certeza. Eu não estou louco, não. Não, o senhor não está louco. É bem possível. Várias pessoas já me confundiram com Simone. Ela era minha irmã. Eu nunca ouvi dizer que Simone tivesse uma irmã. Mas tinha, tanto tinha que eu estou aqui. Ela, infelizmente, morreu e, segundo dizem, foi assassinada. Eu posso ajudar em alguma coisa? O que é isso, hein, Jorge? Você também está fazendo parte dessa comédia aqui? Vocês já foram apresentados? Jorge, esse cavaleiro insiste em me confundir com a minha falecida irmã Simone. Mas que história de falecida irmã é essa? Rosana é irmã de sua esposa, Cris? Não é verdade. Eu não acredito nisso. Por quê? É proibido ter irmãs? Não, porque... Porque, simplesmente, eu nunca ouvi dizer que Simone tivesse uma irmã. Havia razões para não termos ouvido falar dela. Com calma, nós explicaremos, Cris. Agora não é o momento, não é, Rosana? Claro, claro. Se me dão licença. Mas vocês não me convenceram, entende? Cris, você está bem? Com licença. Como é? Está convencido agora? Dizem que ela é irmã da sua falecida mulher. É ela mesma. Ela mesma, Cátia. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E eu vou acabar com essa farsa. Você vai ver. Não, não, não. Você não vai fazer nada disso. Espera. Espera. Quero falar com ela outra vez. Espera aí, Cris. Não vai adiantar nada. Ela não vai te dar atenção. Ela não vai ligar para você. Simone. Simone. Sou eu. Flávia. Você não lembra, Simone? Você está enganada, meu bem. Eu não sou Simone. Não. Não é possível. Mas olha bem para mim. Você tem que ser a Simone. Quem é ela, Beatriz? Eu sou a Flávia. Eu não sei quem é Flávia. É a filha do Sr. Jorge. O Jorge me fala muito em vocês. Que você era muito amiga da minha irmã. Vem cá. Dê um abraço. Pode se lembrar da minha pobre irmã. Mas o Jorge disse que você é uma menina. Você é uma mocinha. Ele está enganado. Você veio sozinha? Veio procurar seu pai. Ele teve a gentileza de nos acompanhar num jantar em casa de Caio Vilhena e nos deixou lá mesmo. Não foi, Roger? Ele estava preocupado por algum problema. Beatriz, você não disse que tinha uma reportagem às 11 horas? A repórter está atrasada? Não, ela já está aqui. Pode vir. Rosana já chegou. Boa noite. Mas o que é isso? Uma cilada? Desculpe. Nós só viemos fazer companhia. Quem são viados isso? A repórter e o... e o seu noivo. Eu não fui informada de que a repórter viria acompanhada. Eu me ofereci para acompanhada. Esperando na certa encontrar aqui uma revelação? Desculpe, gente, Rosana. Realmente foi uma experiência. Eu não me presto para isso. Eu me ofereci para acompanhar a Flávia. Cátia não tem nada com isso. Eu assumo a responsabilidade. E o que é que esperava? Que Simone se revelasse diante da antiga amiga? Isso é um absurdo. Vocês não devem perturbar Rosana com esse tipo de coisas. Eu compreendo perfeitamente, M. Roger. Os noivos querem ter certeza de que... minha irmã está realmente morta. Seu Cristiano Vilhena não quer ser bígamo. Não, não é só isso. Quanto a isso, podem dormir tranquilos. O senhor não será preso por este crime, seu Cristiano. Porque, infelizmente, minha irmã está realmente morta. Não. Posso lhe falar em particular? Não. Estou cansada. A entrevista... Está cancelada. Mas é importante... Roger, por favor, resolve esse problema para não. Bem. Não me dá licença, boa noite. Vamos, Flávia. A gente espera você lá no carro. Boa noite. Viu? Essa moça é mesmo o Rosana Reis. Poxa, mas que situação, hein? Como ela está convencida agora? Plenamente. Vamos embora. Ô, Cris, que susto você me deu. Dona Olga, ligue para o delegado Orestes, em Petrópolis, por favor. Ai, me diga uma coisa, eu tenho... Quais são os compromissos? Tem gente me esperando aí? Tem, sim. Os representantes da companhia em Londres estão aqui. Diga que eu vou atendê-los em dez minutos. Olá. Você me chamou, Lili? Chamei sim, Katia. Chamei porque eu estou aqui sem saber o que eu vou fazer. Eu te procurei no jornal. É, eu saí cedo, eu saí cedo porque eu fiquei muito nervosa com aquele caso da Rosana Reis. Rosana Reis, Simone Marques, sei lá, como você achar melhor? Ela está sendo julgada em Petrópolis. Você mandou os repórteres lá para fazer uma boa cobertura? Mandei, mandei sim, mandei. E já sabe o resultado? Não, eu não sei de nada, não sei de nada. Mas olha, eu não chamei você aqui por causa do julgamento, não sabe? Elsa, por favor, você quer me dar a minha pasta? Obrigada. Leia. Leia isto. De que ano? Uma declaração que essa moça mandou publicar no jornal. Que me deixou abismada. Então, o que você acha? O que eu acho? Eu acho que essa mulher está completamente louca. Mas o que ela quer, hein? Destruir o Cris? É, é o que parece, né? Que se essa declaração for publicada conforme ela deseja, com esclarecimento público, seu Cristiano Vilhena está praticamente perdido. Desculpa. O que houve, hein? Levo você mesmo, Elsa. Santo Deus! A senhora veio publicar? Bem, gente, eu quero vender jornal, né? Mas eu também não posso me meter numa coisa dessas. É verdade que ela se responsabiliza totalmente por todas as suas palavras. Se eu não posso publicar uma coisa dessas sem ter confirmação, gente... Olha, Levi, você vai entrar por um cano total se publicar isso sem o consentimento de cá, hein? Mas, Katia, é evidente que eu vou falar com o Caio. Se Caio autoriza, é bom. Aí é diferente. Porque aí a responsabilidade é toda dele. Gente, esse é o golpe fatal. Todo tempo, ela esteve fingindo, cozinhando o Cris, enganando ele, pra no fim dar esse desfecho sujo. O que ela quer mesmo é uma vingança pessoal sem limites. E você, Vivi, não pode entrar nessa, né? Olha, esse é um documento muito importante, sabe, gente? Esse é um documento muito importante que pode modificar a vida de muita gente. Olha, eu não sei se vocês já repararam, né? Mas esta é uma cópia fotostática. É, sim, é uma cópia. Eu posso dar uma opinião? Claro, pode falar. Este documento será verdadeiro? É claro que deve ser verdadeiro. E ela deve ter mandado outras cópias pra outros jornais. Olha, gente, de qualquer maneira, eu não posso fazer nada. Eu não faço coisa alguma sem ter antes uma confirmação. Porque eu não sou louca. Eu não sou louca de fazer uma publicação dessa. Ele vinha na mente, gente. Causa do olhar Ou porque ela sabe o que dizer Não é bem amor, mas eu sei lá Qualquer coisa nela me prendeu Mas eu prometi a Laura que não vou estragar com a festa dela. Não estou entendendo. Você é muito sonsa mesmo. Mas fique sabendo que eu já te conheço muito bem. Você quer fazer o favor de ser mais clara e explicar melhor a razão da sua raiva? Eu não estou com raiva. Eu estou revoltada, tá? Revoltada comigo? E quem mais poderia ser? Mas então me diz o que eu fiz de errado. Será que você não gostou da estátua da Laura? Se for isso, eu não tenho culpa. Eu faço arte pra pessoas de sensibilidade. Seja cínica. Eu não estou falando da estátua de Laura. Aliás, você se dedica muito bem à sua arte. É perfeita. Mas seus trabalhos não refletem nem um pouco a maldade que você guarda dentro de você. Eu não aceito essa sua ofensa sem uma explicação. Eu estou esperando só o Chris chegar. Felizmente, ele chega amanhã. Me telegrafou, sabia? Não, eu não sabia. Mas certamente você está preparando terreno pra quando ele voltar. Acha que eu vou ser empecilho. Eu não vou disputar o amor do meu marido. Sou muito superior pra isso. Você é superior demais, Rosana. Esse aqui é seu mal, sabe? Você quer fazer o favor de ser mais clara? Escuta aqui. Por que você não sai da vida dele com dignidade, hein? Por que você voltou a iludir? Pra tirar essa... Essa espécie de vingança sórdida? Mas eu não sei do que você está falando. Ai, gente, que coisa! O médico, por favor! O que é o homem? Corre, gente!